Música Vamos adentrar ao assunto que hoje é o nosso tema, a nossa pauta, que é a PEC 37. Eu vou pedir para o nosso colega Marcos Griba que apresente e dê as nossas boas-vindas ao nosso convidado e a seguir a gente vai estar, então, tirando dele todo o seu notório saber jurídico porque há muita confusão, muita gente contra e outras a favor, a PEC 37, sem saber exatamente do que se trata. Hoje vai ser com o doutor Gustavo Oliveira e na sexta que vem com o doutor Celso Stein, que é promotor. Este tema, Vitor, muito bem colocou, é tão palpitante quanto a nossa guerra, se podemos chamar assim, ou pelo menos o nosso momento legislativo executivo. O doutor Gustavo, falei que o doutor Cleoni foi presidente da UAB, indico ao doutor Gustavo que poderia nos efetivamente colocar o assunto. Nós tivemos uma manifestação do Legislativo Municipal, contário à PEC 37, mas o nosso homem do dia a dia, a nossa mulher do dia a dia, os nossos internautas, a nossa população, a grande maioria deles não sabe o que é PEC 37. Não, isso aí não trata de previdência, isso não trata de salário, de emprego, então não me interessa, deu dia a dia. O doutor Gustavo vai nos explicar efetivamente o que está acontecendo, qual a posição dele, qual a posição da UAB, e semana que vem teremos o doutor Celso para isso. E muito bem colocou o coitino, nós temos que ir. E esse é um outro grande problema, Vitor e doutor Gustavo, as nossas comunidades, e aí me coloco junto, nós somos culpados sempre de tudo, nós estamos juntos, não nos interessam a usar alguns assuntos. Ah, não, 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 isso aí é problema de ser público, de ser político, eu não me meto com isso aqui. E a gente não vai se metendo, não vai se metendo, e não vai se metendo, e as coisas vão acontecendo. Como se as nossas vidas não fossem influenciadas e muito, por todas as coisas. Eu dizia quando estava na prefeitura, e que nem eu, nem o prefeito Percival, éramos deuses, mas nós decidimos a vida das pessoas. Então o cara dizia, não, não gosto de me meter com o político, mas são nós que decidimos a vida de vocês. Se vem uma empresa, se nós tivermos o sucesso de trazer uma grande empresa, nós vamos mexer com a vida de vocês. Se nós fechar o hospital, e a gente estava brigando para não fechar, se o prefeito dizia, não vou dar mais dinheiro, nós vamos mexer com a vida das pessoas, nós somos deuses, mas funciona. Então, aqui também, essa discussão que está se travando no Parlamento Nacional, ela é importante sim. Ah, mas o Ministério do Trabalho, o Ministério Público tem que fazer isso, ou não tem que fazer aquilo. Bem, vamos discutir como sociedade. Às vezes não chegamos num objetivo comum, que satisfaça a todos, mas nós temos que lutar para isso. E a comunidade. Nós estamos fazendo o nosso papel aqui na redação, trazendo o doutor Gustavo hoje aqui. E nós vamos passar para isso, senão ele vai achar que nós estamos aqui, em dois poucos discutindo, falando coisas do nosso tempo. Doutor Gustavo, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um jovem saiu aí do seu happy hour para vir aqui conosco. Nos explicar, nos dizer, nos possamos, o que é o PEC 37, por que e qual o seu povo, seu ilustre em posicionamento. Boa noite, doutor Gustavo. Então, do que se trata esta PEC 37? Que é uma proposta de emenda à Constituição. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite que me foi feito, para o doutor Marcos, para estar aqui, juntamente com o Vitor, nesse programa pertencente ao Jornal Progresso. O Jornal Progresso, que é um dos jornais mais antigos do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, e que eu lembro desse, acho que antes de eu começar a ler, eu já folhava o Jornal Progresso, em casa, meu pai era assinante, então o jornal que, assim, eu participei da vida dele, durante toda a minha vida, o jornal esteve presente, tanto o Jornal Progresso, como os demais jornais da nossa cidade. Então, é um prazer muito grande estar aqui para esclarecer algumas coisas e discutir o posicionamento da OAB com relação a um tema tão polêmico, um tema muito polêmico, esse tema da PEC 37, porque há posições bem divergentes, e semana que vem, como já falaram, vai estar aqui o doutor Celso Stein para colocar a posição do Ministério Público. Pois bem, do que se trata a PEC 37? A PEC 37, ela regulamenta um artigo da Constituição Federal, visa isso, regulamentar o artigo 144 da Constituição, que ele, esse artigo 144, ele dispõe que o titular do inquérito policial, quem deve gerir o inquérito policial, é a polícia civil, a polícia judiciária. Ela que deve levar todo o processo investigatório, todo o inquérito policial. só que não diz que é somente a polícia que pode investigar. E é isso que está sendo tratado na PEC 37. Eles querem inserir neste artigo 144 somente uma palavra, a imprescindibilidade, que é, ou seja, não é a imprescindibilidade, é a obrigatoriedade que o inquérito seja presidido somente pela autoridade policial. Por quê? Porque não tendo somente, pode abrir o BEC do entendimento do Ministério Público. não só a polícia judiciária, como, por exemplo, nesse caso, o Ministério Público. Isso, o Ministério Público de também presidir o inquérito policial. Então é nesse sentido que há essa polêmica. a emenda à Constituição para inserir uma palavrinha que diz que é somente a polícia judiciária que deve presidir o inquérito policial. Enquanto os promotores de justiça, o Ministério Público, entendem que não, que o Ministério Público também tem essa finalidade. Só uma parte aqui, o JB Teixeira está dizendo assim, avisa que o Progresso é o terceiro mais antigo do Rio Grande do Sul, o mais antigo de toda a grande Porto Alegre. Por isso que o doutor Gustavo, que deve ter 25 anos, já leu, eu que tenho... 53 anos. 53 anos. Já leu, eu que tenho um pouco mais, já li, o Marco Escritor, já leu. Tem uns quantos mais. Os nossos avós, quem sabe. Sem dúvida. Voltando ao assunto. Então, o que que... por que que... qual é a posição da OAB com relação a este tema? A OAB entende, é favorável, já manifestou, através do seu Conselho Federal, ser favorável à PEC 37, ou seja, de que seja exclusivamente da Polícia Judiciária a presidir o inquérito policial. e a minha posição particular também é neste sentido, porque eu entendo que as instituições, elas devem ter as suas funções definidas. E qual é a função? Porque se não, vamos dar um exemplo. A Brigada Militar aprende um cidadão em flagrante delito. Qual é que é a função da Brigada Militar? é levar esse indivíduo até a Delegacia de Polícia e entregá-lo ao delegado. O delegado vai ouvir as partes, ele não viu o olfato, os policiais que viram o olfato, o delegado vai ouvir as partes, vai ou determinar a atual em flagrante ou enfim, vai liberar dependendo do tipo de CRI e vai vai instruir o inquérito policial, vai realizar, vai presidir o inquérito policial, vai ouvir as partes, vai ouvir, vai colher todas as provas e vai encaminhar esse inquérito policial ao Ministério Público. Chega no Ministério Público, o Ministério Público não viu ninguém, ele é imparcial, ele vai, se entender necessário, pedir diligências, o Ministério Público é o titular da ação penal, ele que vai promover uma denúncia ou não, ou vai pedir o arquivamento do inquérito policial, então, essa é a função do Ministério Público e não investigar, investigar é a função da Polícia Judiciária. Então, o Ministério Público vai presidir o inquérito, querendo ouvir mais alguém ou mais alguma prova, baixa, pede a baixa do inquérito novamente ao delegado para que o delegado providencie demais diligências a fim de esclarecer a situação. em que momento o Ministério Público começou a investigar? Em que momento? A partir da Constituição de 88, pelo simples fato de esse artigo não ser claro e dar abertura para que outras entidades possam investigar, ou a partir dos crimes de colarinho branco tão famosos no Brasil que auspiciaram que muitos promotores se tornassem estrelas? No Brasil. Em que momento isso se tornou um fato? Um fato do dia a dia? Que o Ministério Público possa e deva investigar? O Ministério Público iniciou as investigações justamente nos crimes de colarinho branco, onde gerava uma mídia muito grande ao Ministério Público. Antes disso, não. Antes, quando não existiam esses crimes, isso aí era a função da polícia, a polícia que mandasse para o Ministério Público, o Ministério Público ia analisar o inquérito. Mas como tem essa questão midiática aí, os promotores começaram a querer promover o inquérito policial. Só que essa função aí, ela quebra a imparcialidade do promotor, porque quem está investigando o fato, ele já não está olhando de fora, ele já está olhando de dentro. então fica complicado para ele investigar e depois promover a denúncia. Quem não oferece denúncia, não poderia investigar. E sem falar que um órgão deve fiscalizar o outro. A brigada militar prende o cidadão, o delegado vai analisar a situação da prisão, se houve flagrante, se não houve, enfim. Então ele está fiscalizando indiretamente a brigada militar. O promotor de justiça vai fiscalizar se o delegado fez o inquérito policial de forma correta, de forma imparcial. E depois o judiciário vai julgar isso aí, o advogado vai fazer a defesa e o judiciário vai julgar. Então cada instituição tem suas funções bem definidas. O doutor Gustavo deixou pelo menos para se parecer, e a minha pergunta foi uma dosa mesmo, que o Ministério Público tem muito interesse em casos de repercussão grande e às vezes nacional e internacional. E que ele não estaria, por exemplo, investigando crimes de bagateiro, o crime de porta de cadeia. Isso é um fato, ele só investiga aquilo que dá. De fato, por exemplo, um vereador vai ao Ministério Público pedindo que ele dê uma olhadinha naquilo que o prefeito municipal está fazendo. Isso está na mídia. Exatamente. Agora, crimes, ações penais comuns, do ladrão, de galinha, do ladrão de automóvel, isso o Ministério Público não tem se preocupado, é isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, nós teríamos, vamos dizer, de repente, duas justiças. A justiça que é lá, que é investigada pelo promotor e que já tem uma carga de parcialidade, porque ele já está querendo arrumar provas para fazer uma denúncia. E outro, aquele que é investigado pela polícia judiciária e vem para o promotor e ele com imparcialidade, consegue analisar as provas da melhor maneira para fazer o inquérito, para fazer a denúncia ou pedir o arquivamento de inquérito. Localmente, isso também acontece? Aqui, em Montenegro? Aqui em Montenegro é uma situação diferente, acredito eu, do restante do país, porque, apesar do déficit de pessoal trabalhando na delegacia de polícia, a delegacia, o delegado, tem uma equipe excelente de trabalho, tanto que, praticamente, todos os crimes de Montenegro são desvendados. Seguidamente, se houve um crime de grande repercussão, a polícia descobriu, não se precisou ainda, vamos dizer, nunca se precisou que o Ministério Público agisse, investigasse determinado crime, e isso é uma coisa muito interessante. Aлом a a a a Legenda por Sônia Ruberti